Era uma vez uma menina, com os olhos cheios de luz, regido broçada na janela do seu quarto, encantada com tudo o que ela podia observar dali. Para ela não havia dia feio. Um dia, estreita com o sol e os zangos formavam no céu, com os raios das nuvens, não percebeu que a brisa aumentava cada vez mais, tornando-se numa ventania. Não conseguiu fechar a janela. Com atenção, a menina conseguiu ver uns seres minúsculos, que, agarrados com força aos galhos, tive tendo-se imenso a balançar de um lado para o outro. De repente, um daqueles seres voou para dentro do quarto e ficou a pairar mesmo em frente ao seu nariz. A menina passou o dia neste quarto. Sim, é um lugar muito especial. E não gostaria de sair para conhecer outras coisas? Não, estou bem aqui. Querida menina dos olhos de luz, você tem muito que oferecer ao mundo lá fora e fica aqui satisfeita com o que vê na sua janela. Não gostaria de saber o que há para a venda neste lugar? Acho que sim, mas como? Eu sei voar. Posso voar-te com a ajuda das asas do vento. O que está acontecendo aqui? São todos anjos. Por que estão a esforçar-se tanto para viver bem? Eles esqueceram-se que são anjos. Esqueceram como? Não têm espelho em casa? Têm, mas não conseguem ver. Apenas observam pessoas cheias de defeitos. Estão absorvidos pela ganância, a competir sem se que saberem para quê. Como isso aconteceu? O que posso fazer para que recuperem a sua essência? Mesmo que lhes contasses, não acreditariam. Olha que saia feia. Tinha camisa rarota, vale-me Deus. Não tem vergonha. A rapariga, andasse na guerra. Eu, eu, não achei. Aqui é um lugar. Aqui é um lugar. Não. Eu, não vou. Eu não vou sentar ali. É muito menos. Aqui é um lugar. Não, de graça. Não. Desaparece! Não jogas nada! Como é que eu posso apreender, se não me estás a tentar? Se você separe... É realmente a minha... Assim é o caso. Quero roubar comigo? Diz? Se pode ser seu amigo. Fala em português que faz, ninguém entende esse teu palopiado, Estuzito. Mas eu não sei. Vamos, não há paciência. Querem ir buscar fios para dar ao quadro? Não, outra vez isso. Não te cansas de brincar a isso. Brincadeira de bebês. Cresce. Que chato. Olhem, vão-se embora. Eu estou a comer ao quadro sozinha. Vamos. Quatro vezes dois, sete. Quatro vezes quatro, três. Rapaziada, és burro. Não digas isso, o burro é mais inteligente. Amigo vento, ponha-me no chão. Quero olhar as pessoas nos olhos. O que é que és? Não vejo que estás me atrapalhando. Vejo um anjo aí dentro. És tu. E tu também és um anjo. Olhe para este espelho. Que passo? Bom trabalho. Vês como foi importante sair de outro quarto. Mas agora, temos que voltar. Somos os outros e o ar. Somos os grandes que cuidam. Protegem e adicionam seguramente. Somos o terror. Somos o dião. Somos o sol. Não podemos esquecer. Somos o animais. Somos o tripé metadoolistas. Somos o campo espelhi zá useful. ¡Eleve fundamentally. Yes, eleveのでja casa수 sane. Somoso é a ter units de microlek questo solo. Somos os animais. Somosl offenses 먹는 umaAR green. Somos o religions. Somos o apoio da terraza. Somos onom personagem. E aí